Assustar não, hahaha É quem chega ali, PH É um pouco de zona Ali tá as motocas Não rolê Vou mostrar como é que tá aqui a parada pra vocês Depois eu vou encostar a minha motoca ali No estacionamento Se é que é assim Podemos chamar Aquela areazinha ali Assustar não Ah meu Deus do céu Ah meu Deus do céu Ah 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 Tô no fluxo, passadinha, passadinha Vamos ver aqui no finalzinho onde há uma vocation Vamos lá Vamos voltar ali para a motoca no estacionamento Cheirou de churrasco Para quem está com fome, isso aqui é o terror Eu acabei de almoçar, então está tranquilo Vai me ver um busto ali top Vai me ver 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 Vai me ver